É pá, mas aí a malta diz que fazes 150kg de supino só e o caralho. Não, às vezes que vão fazer para aquecer, gostaram a fazer para aquecer. Tem que começar por algum pouco, não é? Malta do aço! Como é que é? Vamos aqui dar início a um vídeo. Já vamos pôr introdução e tal. A título da apresentação, o que é que a gente vai filmar hoje? Vocês já conhecem o meu amigo Vatico do meu Instagram. É o meu PT. Diz olá às pessoas, não tenhas vergonha. Olá, boa tarde. O homem é gigante, tem que baixar a cabeça. Não precisa, olha. Ajusta-se, ajusta-se. Estão a ver que o gajo mal cabe dentro do próprio carro dele. É o meu personal trainer. O meu amigo já há muitos anos, do mundo da má vida dos carros. E vocês? Sempre que eu ponho uma história com o homem, ou uma foto, ou o que é que seja. Muitos de vocês já me comentaram que foram ao perfil dele. E aquilo tem sempre grandes canhões. Uns Porsche, ou o S2000. E porque é que eu nunca tinha filmado um carro dele? Pá, malta. A gente tenta sempre filmar os carros de malta que não conhece. Porque estes a gente lida, independentemente de eu nunca ter conduzido este teu carro, a gente lida diariamente, acabamos por se esquecer, filmar os carros da malta assim mais conhecida. Mas, como vocês pediram, a gente vamos dar uma voltinha do... Apesar. No S2000. Hoje, no Vitexi. São um cheirinho. Bora! Andar ao lado é chato, não é? Andar ao lado é chato! Não sei! Tá, mas é bonito. É bonito também. Sim. Vocês fiquem por aí, que a gente vamos dar aqui uma voltinha no S2000. Atmosférico. Já tínhamos tido um S2000 Turbo, agora vamos andar sem turbo. Sem turbo, sem turbo. Pode ser ou não? Um Vitek é sério. Um Vitek é sério. Um Vitek é sério. Ou também é sério. É mais rápido. Vai, fiquem por aí, subscrevam-me, partilhem, que aqui o meu amigo, Caparrota, O Proz já vai dizer o que é que... O que é que se trata aqui? Esta rede? Esta máscara? Isto é tão nice. Isto é tão nice. Lindo. É bem bonito. 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 Lindo. É bem bonito. 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 É amigется com a luz damarkt 나�ing student 이쪽. É bem bonito. Isso é bemлохionente. É bem bonito. Então vamos lá, malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje andamos com o meu amigo Vatico, o homem que tem um braço no tamanho das minhas costas e agora vocês já me perguntaram e vão-se voltar a perguntar, então se o homem é o teu personal trainer, o teu amigo de infância e não sei o quê, porquê é que ele está grande e tu não? É porque os BCAAs dele são diferentes. A creatina dele e os BCAAs. É, é da Prozb, aquela Prozb da moda antiga. Tu usas a linha Pro. A linha Pro. A linha Pro, isto aqui está a funcionar bem. E eu ainda uso a linha Standard. Já está com você, usas a Pro que dás logo um salto. Não, ou seja, a gente aqui temos uma linha diferente. Ele é a Liga Pro e eu estou na Liga Standard ainda. Por isso é que a minha Pro ainda não faz tanto efeito. Mas, amigo Valtar, diz-me uma coisa. Vamos andar no teu S2000 hoje. Fala-me deste carro antes de irmos ao material que ele já tem. Isto é o quê? Um S2000. De que ano é este S? 99 de novembro. Novembro? Ah, outra coisa. Vocês às vezes gostam comigo que eu sou um bocado gado nos meus vídeos. Hoje temos dois. Hoje temos dois. Essa parte era para dizer, não é, Brasil? Não está mal, ouve. Há malta que às vezes me gosta. Ai, gado do caralho. Como se fosse para mim um problema. Também não me preocupe, meu. Hoje temos dois gagos. Eu gago e o meu amigo grande também. Dois gagos, dois treino e dois que têm Vitex. E, à verdade, se há coisa que eu não barralo é com isso aqui o meu amigo também não. É só um à parte. Agora vamos lá. Isto é de 90 aí? É de 99, os pesquisiram. Novembro, Nacional. Então não podes ir a Lisboa. Não, isto não pode ir a Lisboa. Vê logo o senhor a gente a dizer que eu tenho que dar a volta. Tem que dar a volta e vai pegar um carro novo. Tem que ir puxar o outro carro. Mas tu tens outro. Tenho, tenho um A5. Ah, patrão, ah, patrão. E aquelas coisas que as pessoas gostam que estão às quadras. Ah, vai. Não, patrão, se quiseres ir a Lisboa. Cheio de pressa, logo cheio de pressa. Logo um 4x4. Sim senhor, então olha. Este carro tu compraste para a paleta do verão, admito. Isto é um carro para a paleta do verão, é ou não é? Sim, é um carro verão, mas também o comprei que era o meu sonho que tinha que ter. Custavas bem do S? É pá, sempre gostei do S e eu andava na coisa dos ondas outra vez. E se pá, queria um do atmosférico, senti-se muito o VTEC. A moda antiga? Sim, mesmo a moda antiga. Pá, depois tem a ver os Type-Rs e coisas de não. Se calhar vou buscar uma coisa mais à frente. Dá para o VTEC? É pá, é diminuir, é diminuir. E dá para a paleta. Já, para tirar a capota, e é rápido, tirar a capota. É tão nice. É lindo. Isto, ainda temos uma particularidade, tem a Artop. Da onda. Da onda. Acenta aqui direitinho. Sim, os que batem não acentam, isso não dá. Lembra? Isso aconteceu, tu sabes. Eu sei, eu sei. A gente tinha um conhecido, quando comprou o Artop e foi montar, estava a manga curta. Estava a manga curta do lado, e o Artop não acentou. Este acenta aqui tudo a patrão. Senta aí, quer dizer que está direitinho. Está direitinho, ok, ok, ok. Olha, de material, eu sei que tu tens lá muito material, que estás tentado, se montas, se não montas. Exatamente. Diz-me o que é que tens debaixo do calção. Tem lá a barra estabilizadora da frente da Cusco e Carbono. Tens uma barra de Cusco e Carbono. Tenho linha completa da Cusco, tenho coletores. Mas coletores estão montados, não estão? Sim, estão montados, mas isso não era para dizer. Mas pronto, isso já está montado. Estamos com truques, estamos com truques agora. Ah sim. Cubo, é qualquer coisa. Então isto tem, já montado, tem coletores? Tem, tem só coletores. E tu tens lá a linha completa de Spoon, que é linha e paneles? Tudo Spoon. É, tudo. É caralças. Tem isso tudo e depois tem a travagem à frente atrás. Pois é, isto tem uns discos todos malucos à frente e atrás. Que travagem é que isto tem? Tarox. Tarox. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Quando ele grita, é logo outra coisa. Ah, tem também lá que é para vestir. E lá que é para não montar. Aqui tem uma J18. Ah, eu também tenho J18. J18 com pneus. Usa muito nos carros japoneses. Estes carros, tem lá outros. Olha, qual é a dispensão que isto tem? Está original ou tem outra? Boa pergunta. Não sabes? O gajo que vendeu o carro não te dispensas? Ah, acho que é original. Penso que é original. Porque ele está boeta risco, meu. Está seco, meu. Não está a banco, meu. Pá, ele curva muito, muito bem agora. Está estável, tu estás a ver? Se calhar ele é assim de origem. Porque eu nunca tinha conduzido um S2000 de origem. O que me apareceu aqui foi logo um turbo. E o Miguel, o Miguel já tinha material com o Mocaraça. Com o Zé. Já era demais. É. Isto quando assenta já no VTEC. É música. É música mesmo. É mesmo música. Estás à vontade. Ah, o quê? Drifts? Não, eu não dou Drifts. Já sabia. É. Um gajo dá um cheirinho, ele foge logo, mas... Este é aquele Honda que tem muita fama de se virar o dono. Tem, tem. Olha, quais são os pneus que tens? A frente tem uns Godil, e atrás são os Hankook V12. Os V12, sim. Os V12 são muito fixos. Os V12 são muito fixos. Está muito delicado. Tem ele de motor. Tem os coletores, como estavas a dizer, e tem um KPN de caixa, não é? Tem um filtro. É de origem. 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 Mas este já é um KPN. Não, é de origem. É de origem. Só que o truque deles é tiras a tampa. Ah, para fazer este bafo. Ah, é. Não quer dizer que ele anda mais, mas fica muito mais... Não, porque quando vem, ele vem estrangulado. Tiras a tampa, muda logo. Pelo menos barulho. Ah, isso aí. É a coisa que não falta aqui. Ah, isso aí. O barulho não falta aqui. Ah, tá bom. Do interior, não tens assim grande merda. Tens aqui a manete de skunk. Ele tem short shift. Ou já é assim? É, já é assim. Já é assim, tá. Está cortinho, é fijo. É fijo. É fijo. É fijo. Olha, fizemos agora 97 mil km. Pronto. Agora os quilómetros que dá para indicar. 97 mil. 97 mil. Mudou agora mesmo. Isto de onda nem é... Nem é... Nem é... Nada. Porque os ondas... Os ondas dizem que os ondas só começam a andar a partir dos 100 mil. Não é? É pá, eu vejo... Tem visto no LX estava lá uns com 220 mil e pô. Não, este... A malta diz que os ondas... Quando... Um onda só é onda. De duas maneiras. É quando faz mais de 100 mil km e quando começa a mandar óleo por os cabos. Ei! Ei! Aí é que eles começam a andar. Aí é que eles começam... Quando eles começam a mandar óleo por os cabos, aí é que eles começam a andar. Olha, estamos aqui a chegar à Alemanha. Deixa eu lá fechar o teu vidro. Porque a gente tem estado aqui aos bafinhos, mas ainda não lhe puxámos uma como é um S2000. Que ele vai lá abaixo, não é? Bora? Bora. É? Pode agora. Se bem que isto é um carro com ar condicionado, mas a gente não o ligou. Escutamos a ver aqui a surpresa. Bem má maneira. Já tinhas a andar de ir ao lado? Não estou cá. Não. A quantidade de gente que vem aqui e nunca andou ao lado. Vamos embora? Ah, fiz-te ir a saudade. Eu não quero entrar em despesas. Eu não quero entrar em despesas. Eu não quero entrar em despesas. Eu não sei maluco. Olha estes galhos lá e lá. Não. Uma coisa é quando um gajo anda com isto todos os dias. A coisa é andar uma vez de vez em quando. Bem malta. Já está concluído. Foi um vídeo simples. Foi um vídeo mesmo de quem não tinha nada hoje para filmar. E apareceu o meu amigo Vatico. E vamos dar uma volta do S2000. É mais um carro para o canal. Não tínhamos tido ainda um atmosférico. Este não tem assim muita sarda. Mas deu para fazer um vídeo fixe. Ah, está boa. Deu para dar umas traseiradas. Deu para dar um... Algolas brinca um bocadinho Ok. Deu para brincar um bocadinho. É um carro de mais um carro para o canal. Na descrição. e vou deixar o Instagram aqui do meu personal。 E na segurança particular. Se quiserem seguir um besta no ginásio. Vão seguir a pessoa certa. Bem malta, amiguin bem. Com um grande abraço, como eu estava a dizer, na descrição vai estar as minhas redes sociais, vou deixar aqui as redes sociais do meu amigo Vatic Walter, entretanto o homem vai decidir se compra o FK ou não, se entretanto ele decidir até o vídeo sair, a gente deixa na descrição o anúncio do carro, se meteres à venda. Exatamente. Uma coisa é certa, se compras o FK, vamos filmar o FK. É logo, isso é logo. Isso é logo. Vamos jogar o nosso amigo Kiss e fazer uma eletrónica. Exatamente, isso que eu ia dizer, com pózinhos logo. Fazer uma eletrónica, fazer aquela linha a patrão, o tubo do Andaime. Ah, pois, logo. O tubo do Andaime. E vamos ver se aparece aqui um FKzinho de Jardado. Quer dizer, o cara de Jardado, o dono de Jardado, como é que é essa merda? Foda-se. Vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver. Vai, grande abraço. E alguém da gás. Cari. Fibra. Só BCAAs, glutamina e creatina. Só, eu não posso mais nada. Eu não posso mais nada. Tens a tensão alta, não é? Pois, tenho tensão alta, tenho problemas cardíacos e tudo, mas não posso. Então, malta, que devido à autorização do grosso, que eu não posso puxar aqui, com um gás deste tamanho, dá-me uma lambrada a sair da janela, não é? Podemos? Bora, vamos embora. Já arrancaste com isto assim? Arranca bem. Tem mais em cima? Agarra bem os pneus, pô. Isto agarram bem, men. É assim? Sim, está bem. Está bem. Mas agarra bem os pneus, pê. Sim, agarram. Digo já. Eu, a primeira vez que arranquei, levantei o pé, porque pensava que alguém fica... Vem, 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 vem. Mas não, viu, veja. Tipo, sentes o gajo a fugir assim, mas a andar para a frente, meu. Vai para a frente. São bonzes, estes pneus, pá. Olha. Vamos, cu que vem doce. Estão a aguentar. Muito bom. Estão a aguentar. Muito bom, meu. Muito bom mesmo. Um gajo que passa o dia inteiro, este, mãe. É um brainqueiro. Um gajo que passa o dia inteiro, este. E aí E aí Ah, eu não vou fazer isso GAS E aí 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 E aí